O lançamento do livro, eu me lembrei da história do camarada, do fazendeirão rico, foi pro Rio de Janeiro, lá pro Copacabana Palace, ele e o secretário dele, rapaz, trabalhava com ele. Sabia, o camarada, daquele jeito, chegou lá, pegou o jornal, o jornal Globo, né? Aí lá na piscina, na beira da piscina, pegou o jornal, cabeça pra baixo. O camarada tava lá no bar, do outro lado, e viu o Correio. Patrão, o jornal tava de cabeça pra baixo, gente. Deixa de ser beija, quem sabe, lê ele de qualquer jeito. Bora pro forró. Ai, muita demótese ruim.